O grupo Andrade, ele é composto pelas seguintes empresas. Nós temos um laboratório, a Envilab Laboratórios, sediado em Curitiba, que faz análises ambientais de água, ar e sol. Temos também a Andrade Engenharia, uma empresa especializada em indústrias, cuidando do meio ambiente e de todas as legislações pertinentes, que também tem sede em Curitiba. Já em São Paulo, nós temos a Andrade Paulista, hoje especializada na gestão de resíduos, focando bastante a questão dos problemas ambientais em shopping centers. E temos também a Reciclex, a nova empresa do grupo, que tem uma máquina que faz compostagem acelerada, onde nós pegamos os restos de alimentos e transformamos em adubo orgânico. Este processo, ele é um processo microbiológico acelerado e onde nós conseguimos um resultado excelente em 24 horas. Atuamos em todo o Brasil, nos segmentos comercial, industrial e shopping center. Nossa atuação, ela permite que os nossos clientes fiquem adequados com a legislação ambiental vigente no país. E ao mesmo tempo, obter um retorno financeiro, com a gestão correta dos resíduos. Conheça as soluções do grupo Andrade para a sua empresa. A CIDADE NO BRASIL